Corroca... Ué, caramba! Vem, vem, vem! Suja, Paulinho, só um minho. O que foi? Só um minho. Paulinho! Meu filho! Por que você faz uma coisa dessa, meu filho? Amanhã eu não faço mais, tá bom? Eu já falei, eu já falei tantas vezes, meu filho. Não é pra sair de casa sem o agasalho. Se você achar normal seu filho fumar maconha hoje, amanhã você vai achar normal crimes muito maiores.